Fala Conspiradores, eu sou a Pathy e eu sou a Beta, juntas nós somos o Pode Conspirar e para o episódio dessa semana a gente vai falar de um caso que envolve desaparecimento, mistério, intrigas da internet. Hoje a gente vai comentar o caso do desaparecimento de Joana Lopes. Não, para vocês terem noção que a nossa fonte prioritária dessa vez foi o Reddit, então vocês já imaginem. Que vem um material de qualidade para esse episódio. E antes de ir para o nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi! Vai vai ver antes da novela Marimar. Oi! Hoje a gente tem comentários lá do Spotify, então vamos começar o Mac fazendo presença no Spotify. Obrigada, Mac. Maravilhoso. Muito obrigada. Então ele fala assim, hello pretty ladies. Triste em saber que tem muito maluco lavando a mente das pessoas. Parabéns por este episódio, meninas. Sensacionais como sempre. Beijos e até a próxima. Obrigada, Mac, pelo comentário. E realmente, é o que não falta, gente. São pessoas que arrastam multidões com umas ideias não muito saudáveis. Mas, infelizmente, isso já existe na história, em toda a curta história da humanidade. Desde que mundo é mundo e a humanidade está aqui, existem pessoas que fazem esse serviço de arrastar pessoas com ideias não muito saudáveis. E é realmente muito triste saber que as pessoas são levadas a isso. E sabe o que me deixa mais triste, Mac? Me deixa mais triste de saber que isso nunca vai acabar. Ou então vai demorar muito para que isso acabe. Porque, por mais que as pessoas hoje tenham acesso à informação, as pessoas ainda são muito suscetíveis a esse tipo de pessoa manipuladora e tudo mais. Então, isso me deixa mais triste. Mas, serve aí de aviso para todos que aqui nos acompanhem, né? Então, realmente, isso me deixa triste, mas é verdade. Fica de aviso. Para a geração futura, para a nossa, enfim. Muda a forma de manipulação, mas a essência da coisa está sempre aí. Exato. Ela está presente. Bom, a gente tem um comentário aqui da Juliana. E começou bem, mas... Não, e de fato, né? Começou muito bem, né? Por isso eu até comentei no episódio, que era a definição daquele meme do início de um sonho e deu tudo errado, né? Porque no início as ideias eram... Ah, e tinha o quê? Bacana para a época, né? De diminuir a questão de segregação, de falar de igualdade. Mas, até as melhores ideias podem ser corrompidas para os piores fins. Exato. Não, se a gente for parar para ver, historicamente, né? Pessoas que têm esse tipo de comportamento, que são manipuladoras, que levam as pessoas a cometer tais atos, né? Não só isso, mas, por exemplo, ditadores e assim por diante. No princípio, sempre é... A história sempre, sempre puxa para uma coisa que é benigna. Então, eles levam as pessoas a acreditarem no começo que aquilo é benigno, né? E depois eles vão se corrompendo junto com o sistema e a ideia. E a ideia vai se transformando, que eles vão realmente mostrando que não é bem aquilo que eles querem fazer. Mas, que a ideia que começa a incender as pessoas é bem entre aspas, tá bom? Que é uma coisa mais benigna. Mas, a gente acaba vendo que não é. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado e ter o critério de julgar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, né? Então, acho que cabe... Agora, voltando um pouco do que o Mark falou, né? E do que eu falo no comentário do Mark. É aquilo. Começou bem? Começou bem. Mas, como o Ben Juliana falou, as pessoas mostram a fácil, né? Quando se dá poder a elas. Então, você sempre conhece o homem quando se dá poder a ele. E é sempre que acontece. As máscaras caem. E você falou de senso crítico, né? E eu acho que isso está cada vez mais difícil hoje. Muito por conta de algoritmos. Porque se você não tiver um esforço maior de tentar procurar um outro lado que seja diferente daquilo que você pensa, você só vai encontrar pessoas, só vai encontrar páginas que tenham exatamente o mesmo raciocínio que o seu. E isso, de uma certa forma, vai enfraquecendo o seu senso crítico, né? Exato. Só fica naquela bolha e esquece que existe um outro lado, uma outra opinião. E isso te veta de muitas coisas. Inclusive de entender diversos tipos de problemas reais. Porque às vezes você está tão dentro de uma bolha que você não consegue enxergar o problema do outro. Porque você está numa bolha, você não consegue sair. Então, realmente, eu concordo com você, Paty. Vai ficar cada vez mais difícil, minha opinião. Exige um esforço maior. Você precisa estar muito interessado, realmente, para você conseguir chegar nessa página 2. Exato. Bom, Júlio César Soares. Oi, lindas. Gosto muito de ouvir vocês. Mesmo os assuntos que não me interessam. Hahaha, beijos. A meia sinceridade. Não gosto. Pessoas assim, Júlio, é assim. Bate ponto, mesmo que não gostam do assunto. Muito obrigada. Ai, gente. Não, não, só de deixar no mudo, rolando. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Então, se você está aqui ouvindo a gente, no Spotify, no Apple, no Apple Podcast. Apple Podcast? Não, como é? É, não é? Apple Podcast. Apple Podcast. Isso, isso. Bom, enfim. Em todas as plataformas de streaming que vocês sabem que têm acesso, nós agradecemos muito por vocês estarem ouvindo. Se você puder comentar, deixar lá cinco estrelinhas, anota a máxima para a gente, principalmente lá no Spotify, a gente agradece, porque isso faz o algoritmo distribuir melhor o nosso conteúdo, bem como também, se você está vendo aqui nossos rostinhos lindos no YouTube. Então, se você puder comentar e deixar o seu like, ia ser maravilhoso. E, claro, mais uma vez, te pedindo, por favor, compartilhe nosso conteúdo, para que nosso conteúdo chegue para outras pessoas, de outras bolhas, já que a gente está falando de bolhas, né? De outras bolhas, para a gente ter um público maior, tá certo? E, mais uma vez, muito obrigada por ouvir a gente. E vamos lá, então, para o tema de hoje. Como a Beta comentou, o tema, hoje, basicamente, ele foi muito difundido no Reddit, né? E tudo se baseia em um vídeo sobre um aviso de pessoas desaparecidas, né? Acho que todo mundo já deve ter visto algum tipo de anúncio, seja no metrô, na rua ou na televisão, mas esse que a gente vai comentar hoje tem algumas características especiais que fazem com que ele seja um mistério não resolvido até hoje. É, e mais que isso, né? É um anúncio que dá medo. Quando ela se olha, você vai ter... Eu já estou avisando. Já estou avisando. Você vai olhar, você vai ficar... O que é isso? Não sei. É uma pessoa? Não sabemos. Então, roda aí o vídeo, Padi, para a gente poder discutir. Para quem está vendo aqui no YouTube, vocês acabaram de ver, se você está vendo pelo Spotify, a gente vai colocar esse vídeo lá no Instagram também, para vocês conseguirem acompanhar. E esse vídeo, ele foi ao ar pela primeira vez em 14 de janeiro de 89, pela WMQA, que era uma emissora local de Chicago. Ela era... A NBC era dona dessa emissora. Assim como aqui no Brasil a gente tem também Globo e várias regionais, a WMQA era uma regional de Chicago. E eu não sei se hoje isso ainda acontece, mas nessa época, anos 80 e até anos 90 também, a emissora de TV, ela tinha um horário que encerrava a programação. Então, ela tinha lá a grade dela e tinha uma janela, geralmente de madrugada, entre os últimos programas ali da madrugada e o início da manhã, ficava sem nada para passar. Então, era o horário que geralmente eu colocava alguma mensagem, ou colocava um relógio lá com a hora, né? E aqui na WMQA, eles tocavam o hino nacional dos Estados Unidos, que foi o trechinho ali de música que vocês ouviram. E logo depois veio essa imagem aí estática com o anúncio de uma menina desaparecida chamada de Ana Lopes. Bom, então, descrevendo um pouco do anúncio, para você que está acompanhando a gente pelo Spotify, né? Pelas plataformas de streaming, ela é uma imagem de baixíssima qualidade, que não dá para ver as feições humanas da pessoa, essa é a realidade, né? Dá para ver que é uma mulher, mas a foto está muito sem definição. Dentro desse anúncio, tem uma tarja escrito Missing, que é perdido, em inglês, embaixo da foto, do que seria uma moça, né? Do que seria uma mulher. O nome, né? Então, Joana Lopes, e embaixo desse nome tinha um número de telefone. E é isso, nada mais, nada menos. Se você já viu algum anúncio, né? Algum anúncio de pessoas desaparecidas, você sabe que dentro desse anúncio, você tem outras informações para que ajude a pessoa que está olhando aquele anúncio a identificar caso ela encontre essa pessoa na rua, né? Então, por exemplo, a última vez que foi visto, quantos anos essa pessoa tem, qual é a cor do cabelo, enfim. Existem vários, alguns tipos de descrição que geralmente acompanham esse anúncio. Só que esse, só apareceu isso, e ficou durante horas na madrugada, né? Se eu não me engano. Isso foi o mais estranho. Quantas horas foi, você sabe? Ah, então, no Reddit, eles tentaram fazer algumas estimativas, né? De tempo, aí, de quanto tempo isso teria ficado. Parece que naquele dia eles estavam passando um filme até umas duas da manhã, e os primeiros programas da manhã começavam às cinco. Então, a estimativa que eles fazem é que tenha ficado entre duas e cinco da manhã. Então, aí, três horas no ar essa imagem estática. Meu Deus. Olha aí, você, você que acordava lá com o Telecurso 2005 da manhã, outras pessoas acordavam com o Missing na cara. Olha aí. Antes do Telecurso 2000 tinha o quê? Missing. Pessoas perdidas. Não, muito, é uma coisa muito tranquilizante, realmente, assim, de passar de madrugada na televisão. Super tranquila. Não, e o mais curioso é que... Bom, a gente está falando muito do Reddit, porque eles criaram um grupo no Reddit específico para fazer uma investigação sobre esse assunto. Então, tem inúmeros posts por lá. E aí, uma das coisas que eles compararam e que eu achei bastante curioso é que eles pegaram outros anúncios de pessoas desaparecidas da mesma época, para ver se isso era um padrão daquela rede de televisão, né? Ou se tinha realmente alguma coisa de especial. E, de fato, os outros anúncios de pessoas desaparecidas daquela época, todos seguem esse padrão que a gente está acostumado a ver. Foto. Alguns tinham até uma nação em áudio descrevendo a última vez que essa pessoa foi vista, a idade, né? Quem a pessoa poderia contatar. Então, com muito mais informações do que esse da Joana, por algum motivo. E é aí que a história começa a ficar curiosa. Por quê? São poucos dados. Por que que alguém colocaria uma foto de tão baixa qualidade, sendo que, ao contrário, geralmente, o que se pede é que tenha uma foto de alta qualidade para que a pessoa seja reconhecível, né? Então, por que colocar uma foto daquela, aquele horário, principalmente, daquela maneira? E aí é que surgem todas as teorias por trás do porquê que aquilo aconteceu e onde está a Joana hoje, né? O que aconteceu com a Joana, se é que a Joana realmente existe. E aí, tem uma gama de abas abertas dentro desse rest. Assim. Eu contei ali, tem pelo menos umas seis, sete. Então, são bastante... É uma história que adentra na outra, que adentra na outra, que todas são o quê? Suposições. O que é melhor aí. Mas eu te digo que é o tipo da história que você começa a pesquisar, você vai parar em um link, que te joga para um outro link, depois, quando você vai ver, você já está horas ali. Exato. Envolvido nessa história. É que até hoje as pessoas atualizam, né? Porque eu não lembro quando foi que abriram a sua página do Reddit. Mas eu sei que até meses atrás, essa história ainda sofreu atualizações e vem sofrendo atualizações, né? Eu não sei até onde a gente vai chegar nesse vídeo. Depois, se você quiser acompanhar mais a fim, eu sugiro que você dê um Google aí no Reddit sobre esse assunto. E está tudo certo. Você vai se interar. Especialmente se você for entender a língua inglesa, né? Porque, geralmente, esses fóruns são em inglês. Mas a gente está aqui para ajudar. Bom, então aí começou a circular esse vídeo e isso ganhou notoriedade, principalmente lá por volta de 2019, 2020, que foi quando o canal no YouTube, que se chama Fuzzy Memories, né? Que foi lá na legendinha do vídeo que a gente mostrou aqui, trouxe esse vídeo, né? Esse canal, na realidade, ele está linkado a um outro que é de memórias da TV de Chicago, né? Então, eles colocaram essa transmissão. Tem um vídeo maior lá no canal, que é de oito minutos, que eles até mostram outros anúncios da época. E isso começou a gerar aí discussões das pessoas do que seria isso, né? Esse vídeo que a gente mostrou para vocês, eu até comentei lá no início, ele foi a primeira vez que essa transmissão foi ao ar. Porque ela foi ao ar de novo depois. Só que já em 1991. 91, isso. É, ela apareceu em dezembro de 1991 e só por 10 segundos. Então, diferente dessa de 89, que ficou horas, ficou só 10 segundos. Primeira coisa que as pessoas do Reddit resolveram fazer, vamos tentar entender com essa emissora de televisão, quem mandou esse anúncio para lá? Exato. É, primeira pergunta, né? Porque, como a Beta bem falou, chama atenção por que uma pessoa mandaria um anúncio de pessoa desaparecida com zero dados. Parece que não queria que ela fosse encontrada na realidade. E isso não deu em muita coisa, porque a resposta da emissora foi que esse envio foi feito de forma anônima. Então, a pessoa que enviou o pedido para que o anúncio fosse ao ar não quis se identificar. E a foto é de muita baixa qualidade, porque eles receberam uma fotocópia na realidade. Não era nem uma foto original daquela pessoa. E pela foto, vocês vendem lá pelo Insta e aqui no YouTube, até parece ser uma fotocópia várias vezes, uma em cima da outra, porque a qualidade está muito ruim. Exato. Sabe quando você vai tirar aquela xerox na universidade? Quer dizer, não sei hoje, porque a galera de hoje não tira mais xerox, né? Porque tudo tem online. Mas na nossa época, que tinha lista de exercício, que se xerocava a lista de exercício e da lista de exercício, da lista de exercício, da lista de exercício, ou seja, era a quinta geração da lista de exercício, em que não saía mais nada. Enunciado, voltava a palavra, é mais ou menos isso, entendeu? A foto que parece é exatamente isso, é um grande borrão. E o que gerou, o que ficou mais assim, quando as pessoas descobriram, foram atrás da rede para perguntar sobre isso, como a Pati bem falou, é que as pessoas começaram a cogitar. Ah, então isso é só uma brincadeira. Fizeram um trote, escolheram a foto de alguém para fazer um trote e enviaram. Só que mais pra frente, começaram a fazer outro tipo de investigação, como, por exemplo, bater bancos de dados de outros lugares de pessoas desaparecidas, de anuários, e assim se deu o decorrer da história. E aí, uma das investigações que também resolveram fazer, e que descarta um pouco essa teoria de que seria um trote, é que foram atrás do número de telefone. Bom, tem uma foto, o número de telefone, a foto não deu em nada, vamos buscar o telefone. E aí, esse grupo do Reddit fez uma série de pesquisas, e olha, tenho que falar que eles se dedicaram, porque eles descobriram umas coisas que não sei como eles chegaram nesse nível de detalhe. Mas, eles conseguiram descobrir que esse número, de fato, foi utilizado pela polícia durante as décadas de 70 e 80. E especificamente em 89, que foi a época do primeiro anúncio, esse número, ele dava direto no gabinete do John Mayer, que na época era o responsável pela divisão de jovens desaparecidos da polícia de Chicago. Então, tudo indica que não era um trote, até porque realmente utilizou o número real da polícia. Isso deu uma outra pista também sobre a Joana. Pela foto, não dá para saber qual é a idade dela. Vocês olharem a foto com uma qualidade tão ruim, não dá para saber. Mas, considerando que o número era da divisão de jovens, tudo presume que ela seria uma adolescente, ou uma criança, ou uma adolescente. E é aí que começa a história a ficar legal. Porque a internet, ela é incrível. Ela tem as coisas ruins. A gente sabe que tem. Mas, o que começaram a fazer? Começaram a ir atrás de outras fontes, que também eram de pessoas desaparecidas, também de obituários de pessoas na internet por volta dessa data. E começaram a fazer, a brincar de sobreposições. E muito mais que isso, teve alguém que teve a brilhante ideia de fazer uma... Não sei nem como é que fala isso. Uma melhora da imagem, remasterização, eu não sei como é que faz. Não sei como é o termo para isso. Mas, tentaram recriar o rosto da Joana, de como realmente ela estaria naquela foto. E tem... Não sei se você tem aqui, Pátia, como recriaram. Recriaram de uma maneira muito bem feita. E o que deduziram? Pela foto original, para quem estava mexendo ali com o programa de retoque de imagem, viram que ela usava óculos, assim como eu aqui. Ela usava óculos, né? Por isso que a imagem fica meio esquisita na hora que você olha, porque o olho não tem uma definição muito boa. Então, colocaram esse óculos, colocaram as feições e refizeram o rosto da Joana. E com esse rosto, foi que foram atrás de outras pessoas dentro desses bancos de dados que eu falei para vocês. E nisso, muitas teorias começaram a surgir no Reddit. Muitas pessoas falando que não, que isso é besteira, que era, sim, uma brincadeira, que ela já foi, isso já tinha sido passado. E outros não, que encontraram em banco de dados outras pessoas. E, inclusive, arranjaram num anuário, se eu não me engano, o nome de uma pessoa que seria... Não era a Joana Farnome? Rachel Lopes. Rachel Lopes. Então, supuseram que o nome real da Joana era a Rachel Lopes. Só que o detalhe... Inclusive, a gente tem uma fotinha dela aqui no anuário. Isso aí, ó. Você está vendo aqui no YouTube. Encontraram essa moça aqui, a Rachel Lopes, que se você olhar, assim, tem feições semelhantes, né? Tem feições semelhantes. Tem mesmo, realmente tem. Principalmente para uma imagem que não tinha definição, né? E depois recriaram, realmente parece bastante. Então, como eu disse para vocês, acharam que o nome real da Joana seria a Rachel. Só que o que acontece? Aquele número de telefone que colocaram nesse anúncio de missing, né? Era um telefone para divulgar menores de idade, certo? Era para encontrar menores de idade. Então, deduziram que realmente bate, já que é o anuário, ela ainda estava na escola. Então, possivelmente era ela. Só que tem um detalhe. Essa Rachel Lopes, ela completou o ensino médio. Ela terminou o ensino médio. Já a nossa Joana Lopes, não. A Joana Lopes deveria ter sumido antes de ter completado o ensino médio. E isso fez com que a teoria de que a Rachel Lopes fosse a Joana Lopes, caísse por terra. Porque realmente, né? Já que a Rachel Lopes completou, tudo bem. Eu tenho uma outra... Tenho uma outra vertente disso que, assim, poderia alguém, muito de sacanagem, ter enviado uma foto bem ruim da Rachel Lopes. Como se fosse uma trolagem, algo assim? É. Um trote. As pessoas não tinham telefone disponível, assim, para dar o trote naquela época. Por que não mandar uma imagem, né? Mesmo uma foto. Poderia ser, por que não? Mas é só eu pensando aqui, corroborando com os pensamentos aqui. Nada que tenha no Reddit. Nada fundamentado no Reddit. Eu sou a Roberta mesmo. Mas a questão é essa. Que não é a Rachel Lopes. Então, a história e a procura pela Joana, aí, continua. Um outro causamento que eles tentaram fazer foi de pessoas desaparecidas, né? Dos próprios registros policiais da época. Já que se uma criança desapareceu, você imagina... E alguém deu o telefone da polícia. Você imagina que exista um registro policial desse desaparecimento. Procuraram em jornais da época, né? Porque isso poderia ter aparecido alguma notícia relacionada ao desaparecimento de uma criança. E nada. Não existe nenhum registro policial para a Joana Lopes com uma criança ou adolescente desaparecida em 1989. E nem obituários da época também. Não mostram nenhuma criança ou adolescente que tenha morrido naquela época. Nem notícias de jornal. Até uma pessoa do Reddit, e eu achei isso muito curioso, ela submeteu um pedido de informações para o FBI, né? Perguntando sobre o caso, se eles tinham alguma coisa. E aí eles mandaram uma resposta. A gente vai até postar lá a resposta para vocês, uma resposta bem grande aqui. Mas, em resumo, eles falam que não existe nada na base da polícia relacionada a esse caso, né? Que não existe registro de Joana Lopes desaparecida em 1989. Mas, para vocês verem, que eles foram longe da pesquisa deles. Só que uma pessoa do Reddit fez uma consideração com outro levantamento que eu acho que também não descarta isso. Por quê? Nessas investigações, elas presumiram que a Joana sumiu em 89. Mas, eles pegaram alguns outros exemplos de anúncios de pessoas desaparecidas da época que tinham desaparecido seis anos antes do anúncio ter ido para a televisão. Então, não significa que foi exatamente naquele ano. O que dificulta ainda mais as pesquisas, porque ela pode ter sumido muito antes, né? E até algumas pessoas apontam que nessa foto, eu não consigo identificar isso, tá? Pela foto. Mas, algumas pessoas comentam que essa roupa que ela está usando e até a qualidade da foto lembram fotos dos anos 60, metade dos anos 70 e não uma foto de 89. Então, poderia ser uma foto muito antiga que estava sendo só naquele momento exibida. Eu ainda acho que isso pode ser, pode ser que seja. Porque naquela, na reconstrução, né? facial fizeram, a aparência dela realmente parece de alguém que é dos anos 70. Não parece. Lembra? Então, lembra? Né? Do que 89. Até o estilo dela, assim, não parece muito uma coisa muito anos 80. Parece realmente uma foto mais antiga. É, realmente. Não tinha parado para pensar, não. Parece mesmo. E aí começam as teorias, né? Lá no Reddit, como a Beta falou, tem N teorias, né? Mas a gente vai trazer algumas aqui, né? as mais curiosas. E uma delas que eu achei muito, assim, que a pessoa foi longe para elaborar, é que ela faz uma teoria de que a Joana Lopes realmente seria uma criança sequestrada. Só que quem mandou esse anúncio para a televisão não foi a família dela, foi o sequestrador. Eu, tipo, querendo motivar que os pais dela soubessem que ela tinha sumido e, tipo, para tentar motivar algum tipo de comoção e tentar algum resgate, algo do gênero. Mas, pensando que ele dá um telefone da própria polícia, não sei se isso faria muito sentido, né? Talvez se fosse um outro número de telefone X, faria mais sentido para essa teoria. Mas tem essa versão aí meio macabra de que, na verdade, quem publicou é quem estava com ela. Que mórbido. Essa pessoa... Não, peraí, mas não faz sentido mesmo. A não ser que a pessoa seja, sei lá, o Coringa. É, e você vai dar o telefone da própria polícia? Não faz muito sentido. Não, faz no sentido de que, assim, eu quero fomentar o meu crime, né? Uhum. Mas é uma coisa muito sádica. O Coringa faria isso. É, o Coringa... Então, eu estou falando o Coringa faria isso. Mas eu não sei se uma pessoa comum o faria. Não sei. Tem uma outra teoria também muito louca de que, na realidade, tudo isso não passa... A gente já comentou em alguns episódios da UVB-76, por exemplo, de rádios de números, né? Seria uma versão de rádios de números só que na TV, sabe? Na realidade, isso era um código para alguma outra coisa. E eles utilizaram a foto dessa pessoa. E aí, a explicação até é que Joana Lopes seria uma versão, por exemplo, de Jane Doe, né? Que eles usam para anônima. Ou achar uma mulher que não tem nome. Ou algo como a gente usa aqui, tipo, fulana, né? É um anônimo, né? E aí, seria uma versão meio... Como se eles tivessem tentado adaptar isso, sabe? Para uma coisa mais hispânica, assim, Joana Lopes, um nome super comum. Mas que seria um código para alguma outra coisa. Ah, isso aí eu também. Podia ser alguma comunicação do governo. que podia ser alguma comunicação do governo passado para pessoas realmente, sei lá, combatentes ou coisas do tipo. É, na época, 89, queda do muro. Ah, não sei. Tinha guerra fria ainda? Não, né? Ah, já estava bem... Já não tinha mais tanto motivo, né? para isso. Já não estava mais ali naquele auge de conflito, né? Já estava acabando, né? A União Soviética, na realidade. Estava perto de acabar já. Então, eu acho que não faz muito sentido, apesar de que é uma boa teoria, realmente. Não, é uma boa teoria. Agora, sabe o que eu penso também? Se fosse algum tipo de anúncio, talvez fizesse mais sentido numa cadeia nacional do que numa emissora local, né? A não ser que fosse algo muito específico que estivesse acontecendo ali, em Chicago, né? Mas, se você está pensando que num anúncio que precisasse ter uma escala maior, talvez fizesse mais sentido cadeia nacional. Não faria sentido você pegar uma rede local mesmo para fazer. A não ser que seja uma seita, que eu também vi isso no Red. Uma seita? É. Não, a galera fala assim, não, é uma chamada para uma seita. Gente, que seita? Seita Joana Lopes? Não entendi. Entendeu? Aí eu falo assim, não, porque o número são coordenadas. Só pessoas dentro da seita sabem. Para chegar em Corguinho. De Chicago para Corguinho. Não, a galera foi demais, eu sei, eu sei. Mas é Red, está tudo permitido. Está valendo. Tem uma terceira teoria de que na realidade ela é realmente uma pessoa que sumiu, né? E é uma adolescente que sumiu. Algo que não era incomum naquela época, adolescentes aí fugirem de casa, ficar dois, três dias fora e voltar. E aí, segundo essa teoria, de fato, ela voltou para casa. Então, teve o anúncio, ela voltou e por isso, por ela ter voltado muito rápido, não chegou a ter registro na polícia, nem nada. O assunto foi meio que tratado ali com os pais dela e tal. E aí, no Reddit, tem um post que eles encontraram uma mulher com o nome de Joana Lopes que teria desaparecido ali entre meio da década de 70, 80, em Chicago e chegaram no telefone dessa mulher. Eles não explicam lá como que eles chegaram no telefone dessa mulher. Eles falam que não vão expor para não colocar dados pessoais de ninguém e tal lá. Mas o administrador desse grupo do Reddit disse que ligou para ela. Chegou a entrar em contato com ela, ela realmente confirmou a história de que ela tinha fugido de casa, mas que ela voltou um dia depois, que ela não achava que os pais dela tinham procurado uma rede de TV nem nada do tipo. E aí, ele mandou para ela uma cópia desse vídeo. E assim, ela meio que ficou de, ah, me manda aí o que você tem e eu vou, sei lá, eu te retorno aqui com alguma coisa. Só que essa mulher nunca mais retornou para ele. Ele falou que, ah, também não vou ficar procurando para ficar enchendo o saco da mulher. Mas aí, das duas, uma, né? Ou realmente era ela. Imagina só se for ela. Você desapareceu por, sei lá, dois dias quando você era adolescente e, de repente, você descobre que tem um grupo na internet dedicado a você com pessoas fazendo mil teorias. Ela pode simplesmente ter ficado assustada. Eu ficaria? Eu ficaria. Muito. Nossa. Demais. Ou, de fato, não era ela. A mulher não tinha nada a ver aí com essa história. Ah, gente. Você já pensou o susto do nada? Tem uma galera pesquisando sobre você, falando sobre você, fazendo uns vídeos. mas, nossa, muito estranho. E, assim, o que eu acho mais estranho ainda é que, tempos depois, outros tipos de anúncio como esse começaram a surgir. Teve um, se não me engano, é Travis. Travis? Traces. Traces, é. Isso. É uma menina, Traces, que tem um anúncio muito parecido, só que dentro desse anúncio, isso em 1994, se não me engano. E nisso, no anúncio, mostra, além das informações que tinha na da Joana, mostra o último dia em qual ela foi vista. Então, a única diferença entre esses dois anúncios é a data, claro, a data de exibição, mas também como a data no qual a Traces foi vista pela última vez. E aí, a galera começou a acertar também em cima disso, falando assim, ah, deve ser o mesmo sequestrador, que eu achei. Deve ser o mesmo sequestrador, e foi realmente o mesmo sequestrador que enviou a foto da Traces, assim como de Joana. Né? É impossível? Não é. Não é impossível. Mas, por exemplo, a foto da Traces agora é muito mais nítida, dá pra ver quem ela é. Dá pra ver se você olha assim, você consegue reconhecer. mas eu acho pouco provável de que uma pessoa, mais uma vez, faria isso. Né? De ficar mandando a foto de pessoas que ela sequestra. A pessoa deveria ser realmente só... Isso só aconteceria se a pessoa realmente fosse um coringa. De resto, eu acredito que não. Não, e... E seria muito estranho se fosse isso, uma sequência de desaparecimentos também. Nenhum jornal se interessou por essa história, não existia nenhuma matéria na época, ninguém ligou pro desaparecimento dessas crianças. Não faz muito sentido se fosse isso, né? Se fosse algo, né? Ligado um ao outro. Uma das coisas que eu achei curioso também, né? Que nessa mesma linha de pensamento de que poderia ter sido essa mulher que voltou, as pessoas também levantam essa segunda exibição do vídeo, que foi em 1991. Que aí não dá pra saber se ela não foi encontrada. E aí resolveram veicular de novo, né? O anúncio, já que ela não foi localizada. E de novo colocaram lá pra ver se alguém entrava em contato. Ou se foi algum tipo de erro, porque só ficou 10 segundos no ar em 1991. Foi muito rápido. Então também tem essa segunda teoria de que foi um erro. Ou de novo, era só um aviso, né? Que precisava ser circularizado pra alguém que ia saber decifrar aquela mensagem. Eu acho, eu acredito mais no erro do que na mensagem em si. Sabe? Era uma vinheta que a galera usava mesmo ali, sei lá, sei lá, se alguém cortou ali uma parte e colocou sem querer, gravaram por cima da fita, sei lá, entendeu? Tem tantas possibilidades que de meio... Isso é possível, viu, de gravar por cima da fita. Então, porque muitas emissoras de TV antigamente faziam isso. Até emissoras brasileiras também, porque equipamentos de vídeo eles eram muito mais caros antigamente do que eles são hoje, né? Então, às vezes as emissoras, até por uma questão de custo, reutilizavam fitas e gravavam mesmo por cima. Por isso que se perdeu algumas coisas, né, de programas da década de 60, 70. Nada, é impossível. Eu realmente acredito que seja essa aparição de 91 mais um erro do que qualquer tipo de coisa. E tem uma terceira vertente aí na internet também que acredita que realmente ela desapareceu, né? E aí, por esse telefone ser da divisão da polícia que cuida, né, de jovens, que ela talvez fosse alguma jovem mais problemática da época, né, que tenha se envolvido em alguma situação de risco. E algumas pessoas começaram a fazer comparativos com garotas não identificadas que foram encontradas pela polícia, mortas, né, enfim. E aí, uma dessas pessoas fez um comparativo, né, aqui com uma foto, né, de quem supostamente seria a Joana Lopes, né, num desses arquivos da polícia. Então, achou lá, essa moça, ela foi encontrada, acho que em 1994, se eu não me engano, sem nenhuma identificação, ninguém nunca reclamou por ela. E aí, fizeram essa comparação supondo que ela seria a Joana Lopes, né, mas, de novo, sem nenhuma certeza. É, mas pelas feições é bem parecida mesmo, né? Sim, o formato do rosto, né, claro que aí estaria alguns anos mais velha, né, mas o formato do rosto, mais ou menos o corte de cabelo, lembra? É, eu acho que o principal que a gente falou é isso aí, essa história principal. Às vezes tem muito mais coisas que vocês podem olhar lá no Reddit, porque o Reddit é um poço sem fim de conhecimento ou não. Quem somos nós para julgar? É, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Então, lá tem, né, infinidade de coisas para você ler sobre, inclusive tem algumas coisas que estão em português, eu acabei de olhar aqui, tem algumas coisas que estão em português, então, dê uma olhada lá, porque é bem interessante. É, tem BR em todo lugar, né, até no fórum da Joana Walton, só parece. Sim, muito bom. Então, um beijo para vocês, até semana que vem e tchau. Tchau, tchau.